Michel não é novato quando o assunto é discutir o comportamento de Davi com Isabelle. Ele reiterou suas preocupações sobre o rapaz e a amizade com a cunhã em diversas ocasiões, tornando suas sugestões para a amiga ainda mais cruciais. Contudo, durante um episódio recente, enquanto Michel expressava suas preocupações, foi surpreendido por Davi, que se aproximou pelas costas. O incidente ocorreu na madrugada deste domingo 28, durante uma animada festa que teve início no finalzinho do sábado, repleta de ginga, samba e pagode ao som de Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha. Até mesmo Rodriguinho deixou para trás o tédio, animando-se com a festa. Agora, voltando aos acontecimentos relevantes. A conversa com Isabelle começou com Michel chamando a atenção dela e expressando suas preocupações de forma excessivamente prestativa. Mesmo com seus múltiplos alertas sobre Davi, parece que suas palavras não surtiram muito efeito. Michel, com a mão sobre a boca, disse, ele tem medo dessas conversas, eu sinto isso, entendeu? Eu coloquei a mão aqui agora porque ele estava olhando para os meus lábios. Enquanto se expressava, ele antecipou os movimentos de Davi, prevendo sua chegada. E como previsto Davi apareceu por trás dos dois, com um sorriso forçado, parado ao lado de Michel, sem dizer uma palavra. Minha intuição não falha, Isabelle, concluiu Michel.